Música Recordar o período da pandemia no Centro de Qualifica e Ricos Nogueira implica recordar um conjunto de prioridades que definimos para a nossa ação. A primeira tinha a ver com a importância de mantermos as pessoas fortemente ligadas entre si, quer dentro da equipa, quer na relação da equipa com os adultos, quer na relação do próprio Centro de Qualifica com a comunidade, com o exterior. Nesse sentido, foram enviados imensos e-mails, foram criados grupos de WhatsApp e fortalecemos, digamos, também a dinamização da nossa página de Facebook. A segunda prioridade foi a consciência clara que tínhamos muito para aprender, mas tínhamos muito pouco tempo. Portanto, conversámos com colegas mais conhecedores da área das TIC, nomeadamente conversámos com colegas de outros Centros de Qualifica, integramos grupos de trabalho, nomeadamente comunidades de prática, onde todos estes assuntos eram discutidos. Música Durante a fase final do meu processo, deparei-me com um estado de emergência por causa de uma pandemia. Com a impossibilidade de realização de provas presenciais, a alternativa encontrada foi através da plataforma Teams. Antes da prova de certificação, foram realizadas sessões de esclarecimentos de dúvidas. A prova correu muito bem. Pude contar com a presença de amigos e também de alguns familiares que são residentes no Brasil. Nos núcleos 1, 2, 3 e 4, o António conseguiu ter 2 DRs por núcleo com a pontuação máxima de 5 pontos. Música Estou a frequentar o processo de RVCC. ser profissional na área técnica de ação educativa. Tenho o 12º ano, trabalho há 11 anos na área da educação e gostaria de ter validados os meus conhecimentos. E o Centro Qualifica de Henrique Snogueira em Torres Vedras proporcionou-me essa oportunidade. Não estávamos a meio da formação quando fomos confrontadas com a nova realidade do ensino à distância, que no meu ponto de vista tem corrido muito bem, graças às formadoras que disponibilizaram todos os meios possíveis para que tal acontecesse. Vamos imaginar, porque eu tenho aqui os meninos à minha volta, eu costumo fazer assim uma rodinha, e começamos a cantar. Então, vamos lá. Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu para o meu pé. Decidos os caminhos e os instrumentos a utilizar, foi tempo de evolver de novo os adultos e mobilizá-los de novo para a continuidade dos seus processos. Com uns, correu muitíssimo bem. Recordo aqui as primeiras sessões na plataforma Teams, as sessões de preparação para as provas e as próprias sessões de júri. Com outros, foi muito difícil conciliar as exigências das vidas familiares com a concentração necessária para dar continuidade aos trabalhos. Problemas técnicos também não vieram ajudar, mas, no fundo, fazemos um balanço muito positivo deste período, sobretudo ao nível do fortalecimento da equipa e das aprendizagens que tudo isto nos trouxe. Obrigado. 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 Obrigado.